Cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima, o nosso momento delícia de cada dia, né? Momento do nosso encontro, onde a gente pode conversar sobre temas relevantes e que fazem diferença pro nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, como eu gosto de dizer, não só no Cabeça pra Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. É uma honra poder contar com a sua companhia. Obrigada também querido semeador de Boas Novas, você que tem estado conosco, tem nos ajudado a estar no ar 24 horas por dia. Sua oração é fundamental pra todos nós aqui da Boas Novas e agradecemos a Deus também pela sua visão de semear no reino de Deus, de contribuir financeiramente pra que nós possamos cumprir a nossa missão, abençoar vidas. E como é bom receber de tantas pessoas a informação de que elas têm sido abençoadas com o que nós fazemos aqui. Você semeador é parte dessa história, que Deus te abençoe, que Ele te guarde e que Ele possa retribuir a tua semente e a tua visão de semear no reino de Deus. Porque na verdade só Ele pode te retribuir, que você possa ter a sua vida coberta de graça e de misericórdia. E a todos vocês que nos acompanham, essa é a nossa oração, que o Senhor possa cobrir a vida de vocês, possa abençoar cada um de vocês e atender o desejo do seu coração. No Cabeça Pra Cima de hoje nós vamos conversar sobre um tema muito, muito, muito importante, porque a cada dia a gente tem percebido que crescem os diagnósticos da doença do Alzheimer. Mais pessoas são diagnosticadas com esse tipo de doença e sem dúvida alguma a gente entende que não é fácil cuidar de uma pessoa com Alzheimer. É um verdadeiro desafio a cada dia e os familiares eles precisam sim muita atenção, muita paciência para cuidar dessas pessoas nas necessidades mais básicas. E no Cabeça Pra Cima de hoje, entendendo todo esse contexto, a gente quer conversar com você sobre os cuidados para uma pessoa com Alzheimer. Como cuidar de uma pessoa com essa doença? É o nosso tema de hoje. Começamos com o nosso informativo. Cuidar de uma pessoa com doença de Alzheimer é um desafio para qualquer família. As mudanças são significativas e precisam ser compreendidas e incorporadas na rotina familiar. Oferecer um tratamento adequado com cuidados que atendam às necessidades. Preservem a integridade. São situações que requerem aceitação, informação e flexibilidade para uma boa adaptação a uma nova condição. Aqui no Brasil, o número de pessoas com a doença já atinge cerca de 1 milhão e 200 mil habitantes. Apenas metade deles se trata e a cada ano surgem 100 mil novos casos. A estimativa é de que esse número dobre até 2030, segundo a Associação Brasileira de Alzheimer. É isso aí, gente. A gente está vendo, né? Os números estão crescendo. Cada vez mais pessoas são diagnosticadas com a doença do Alzheimer. E é um verdadeiro desafio. Quem convive com uma pessoa com essa doença sabe o tamanho do desafio que é. Requer paciência. Muitas vezes requer a gente entender o que está acontecendo com uma pessoa que a gente viu tão dona de si por tanto tempo e de repente essa pessoa se tornar confusa e a gente tem que cuidar. Você sabe tratar do seu familiar com Alzheimer? Você já tem dominado esse processo? Como que a gente faz isso? Será que é melhor contratar um cuidador? Hoje os nossos especialistas aqui vão nos ajudar a entender essa questão. E nós vamos conversar sim e dar dicas para você sobre como cuidar de portadores de Alzheimer. Para falar sobre o tema, temos que ter aqui no estúdio Roberta França. Ela que é geriatra, professora da Associação Brasileira de Alzheimer, membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Completamente assim preocupada com essa turminha, né? Muito, muito. É um prazer estar aqui novamente, Celeste, falando desse tema que a gente já começou a falar no último programa. E eu acho fundamental a gente hoje dar esse olhar, né? Para o cuidador, para quem cuida, para ter esse entendimento que, como você disse, não é fácil. Mas quando a gente entende, a gente consegue lidar muito melhor com a situação. É verdade. Não ficar chateado com determinadas coisas, né? Não achar que é pessoal. Que é pessoal, exatamente. Caramba, né? Não faço mais, não brinco mais, né? E não é bem assim, tem que entender, né? A gente tem que entender, com certeza. Ai, tô querendo muito ouvir vocês aqui hoje, viu? Também conosco, queridos, a Luciana Gemal. Luciana é psicóloga, especialista em envelhecimento. Prazer enorme ter você aqui também, querida. Eu que agradeço essa oportunidade de estarmos mais uma vez falando desse tema incrível, apaixonante. Nós fazemos com muito amor, né? Esse trabalho. Agora, com o dia do idoso, né? Então, é uma... É um renovo a gente falar de amor, de carinho, né? De estar ao lado, sim. E minimizar essa fase, de maneira que ele possa viver com saúde, com qualidade de vida mesmo. É verdade. Sabe, Luciana, ontem eu tava conversando com uma amiga e ela veio falar comigo. E depois ela disse assim, ai, eu vim aqui falar uma coisa com você, mas eu esqueci. Não sei mais o que que é. Eu tenho que voltar no lugar onde eu tava pra voltar aqui e lembrar o que eu queria falar com você. Eu comecei a rir. Ela disse, não, mas olha, eu não estou com Alzheimer. Já deixa logo avisado. Eu não estou com Alzheimer. Eu falei, amiga, calma. Você não havia falado nada, né? Eu nada, né? E, ó, essa questão do esquecimento é próprio do envelhecimento. Ela disse, ah, não, não, não estou dizendo que você está ficando velha. Eu digo, vamos mudar o papo, porque eu não sabia mais o que argumentar. Mas essa questão do esquecimento, né? É um negócio que impacta todo mundo e a gente fica logo. Começou a esquecer, tá com Alzheimer, né? E a gente vai já já falar sobre isso, porque não é bem assim também. Sim, com certeza. Não é bem assim. Mas antes de entrar no nosso papo, quero apresentar pra vocês também a Maria Paula Rafael. Ela que é fonoaudióloga, psicomotricista, docente na formação de cuidadores da Abraes e também na pós-graduação AVM, Faculdades Integradas. Muito obrigada por voltar aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E é uma oportunidade muito boa estar com esse grupo novamente, todos os especialistas poder ajudar a fazer alguma coisa, dar uma diferença de informação que chegue à casa desses familiares, que às vezes é uma diferença, uma conversa, um assunto que a gente conversa aqui vai fazer uma diferença total na vida desses familiares. É muito importante. É verdade, né? E é isso, a gente tem chamado a atenção a partir desse modo, dizendo que realmente não é fácil cuidar de uma pessoa que esteja com a doença do Alzheimer e quanto mais essa doença se agrava, mais complicado fica cuidar, não é mesmo? Com certeza. Não tenha dúvida. É uma progressão, né? A gente fala que o Alzheimer, de um modo geral, ele passa por três fases, não significa que todos passarão pelas três fases e as pessoas perguntam muito também o tempo de cada fase. Também é individual. Tem pessoas que ficam cinco, sete anos numa fase, de repente, três meses em outra e sete anos na outra. Então, não tem como a gente dimensionar. Cada fase, cada paciente vai passar por ela. Num primeiro momento, muito mais a questão do esquecimento, a dificuldade das rotinas da casa, de fazer as suas coisas mínimas do dia a dia, como escovar o dente, trocar de roupa, esquece o nome das pessoas, né? Fica confuso em determinadas situações. Numa fase mais avançada, ele já tem uma perda da nominação mesmo, né? Então, ele já não sabe falar panela, copo, garfo, prato, é aquela coisa, aquele de comer, aquele de escrever, né? Ele já tem muito mais dificuldade em relacionar nome às pessoas dentro da própria família, né? Se perde com muita facilidade nos ambientes, já começa com uma certa desautonomia de fezes e urina, então, às vezes, não consegue chegar ao banheiro ou tem muitos acidentes noturnos, já acorda, né? Completamente cheio de urina. Tem dificuldade na marcha, né? E na hora do caminhar, eles têm muito risco de queda, porque é uma marcha mais vacilante, mais oscilante, não sabe muito bem perceber as diferenças no chão, então, é uma fase que, às vezes, eles ficam ou muito famintos, vamos dizer assim, né? Eles esquecem que comem, a família enlouquece, porque eles falam, mas você não me dá comida, você não me deu almoço e acabou de comer, tem cinco minutos, mas ele não lembra. Então, a gente tem toda uma dinâmica para poder ajudar e a contribuir. E, obviamente, o terceiro estágio, já mais acamado, já mais restrito, ou na cadeira de roda, ou totalmente acamado, já com grandes dificuldades de alimentação, né? Já sem muita interação com o ambiente. E aí, todas essas fases exigem de nós entendimento, aceitação e cuidado. Não tem jeito, né? A gente vai ter que passar por esses processos para a gente conseguir levar esse idoso o melhor possível. Entendimento, aceitação e cuidado. Acho que é um trio, assim, importantíssimo, né? Da gente guardar, porque é isso. Se não houver o entendimento, dificilmente a gente consegue lidar com as situações. Sim. A aceitação vai nos ajudar a lidar melhor, a poder saber que não é pessoal, como a gente já falou aqui, né? E o cuidado é a decorrência mesmo disso, de muitas vezes a gente poder até chegar à conclusão de que eu não dou conta sozinha. Não, é como eu falei da outra vez, o Alzheimer é uma doença da família. Então, a família que fica cometida com toda aquela situação e tem um momento que não tem como evitar a chamada de um cuidador capacitado. Isso que é muito importante. Trabalhar com cuidadores capacitados, formados, né? Conforme tem vários locais que fazem essa capacitação, como a Abraz, porque isso faz uma diferença imensa no dia a dia, quando eles têm a capacitação, são orientados por vários profissionais nessa formação que é exigida hoje em dia de pelo menos 160 horas. Então, eles vão passar por vários profissionais de dentista, do médico, do geriatra, do fono, tudo que vai precisar, o paciente vai precisar daquele atendimento, ele já na formação vai receber informações que ele não tem ideia do que ele poderia ter que fazer ali naquele momento. É muito importante isso, que o familiar tenha esse cuidado em chamar cuidadores capacitados. E peça ajuda, né? Porque muitas das vezes, antes mesmo dele chegar nesse estágio, ele precisa aceitar, entender que essa impotência é natural, a gente não sabe todas as coisas, inclusive nós profissionais, a gente lida com uma diversidade, uma variação de clientes, clientes e pacientes, que a gente tem que estudar o que acontece com um, às vezes não ocorre com o outro. Inclusive as famílias, né? São núcleos diferentes, culturas diferentes, ideias diferentes e que a gente tem que lidar com essa família, porque cada uma tem um entendimento completamente diferente. E hábitos, né, doutora Roberta? Porque o que eu percebo também é que a família vem culturalmente de uma maneira e às vezes, dependendo dessa relação afetiva, dessa construção familiar ao longo de uma vida inteira, quando o pai chega no momento de ajuda, como é que eu solicito, né? Como é que eu sei e aonde eu busco essa ajuda? Que às vezes você pode ir por uma ordem clínica, ou psicológica, ou fono de ordem, você tem que entender o que está te chamando a atenção e como buscar. Hoje eu também realizo um trabalho de consultoria justamente para nortear. Às vezes o cliente chega no consultório, é um filho ou é um marido e a gente falou, já buscou um geriatra, com tudo isso que a gente vive falando, ele continua levando às vezes para um clínico que não tem aí, claro que o clínico também está apto, mas quando ele é especializado, a gente vê que os estudos é uma questão muito importante até para ele nortear essa equipe multiprofissional que vai ajudar não só o idoso, mas a família. A gente percebe, né, que o nível de exigência para o cuidador, ele é grande e a gente sabe que muitas vezes a família, ela não tem condição de contratar um cuidador, sim, né. Como fazer? De repente tem alguém da família que fica mais tempo em casa, essa pessoa ela pode, deve buscar formação, né, conhecimento, capacitação. Muitas vezes as pessoas que buscam, né, muitas vezes os familiares, geralmente são aquelas pessoas mais próximas, no contexto familiar você encontra sempre um filho que era mais afetivo com o pai ou com a mãe, geralmente acaba acontecendo dessa forma natural. Quem vai ser o cuidador informal? Informal. Mas é também uma questão que a pessoa tem que estar muito preparada para isso, porque ela vai exigir que ela abra mão de muita coisa na vida dela e isso fica muito difícil. Então, uma coisa importante que além de todas essas informações profissionais, muitas associações, como mais uma, Isabras, ela faz grupos de apoio gratuitamente, encontros mensais, para que essas pessoas possam ir lá tirar suas dúvidas ou apenas falar, conversar, colocar ali em questão. Então, são informações que é importante que isso aconteça, tu mensalmente esses encontros para cuidador, familiares e até às vezes eles fazem mesmo a formação. E para entender realmente que você não é obrigado, Celeste, a saber. Ninguém nasce sabendo. Então, às vezes, há um julgamento social muito grande quando alguém coloca numa instituição ou coloca para um cuidador. Como assim você vai chamar um cuidador? Você tem obrigação de cuidar do seu pai. Então, a gente aponta muito o dedo para essas pessoas, mas ninguém sabe o que elas estão vivenciando dentro da casa. Não conhece essa realidade, né? Não conhece essa realidade. E esquece que o cuidar não é só, ele não acontece só quando, por exemplo, eu pessoalmente estou ali fazendo e atendendo. O cuidar é quando eu pego alguém, quando eu chamo alguém, trago um profissional ou uma pessoa que, se não é profissional, vai buscar orientação para estar junto e cuidar e dar cobertura, para garantir, por exemplo, a minha estabilidade emocional. E quanto mais estável emocionalmente eu tiver, mais condição eu tenho de lidar com aquela situação. E é uma questão, e certamente, a Luciana vai saber falar isso muito melhor que eu, você ouve muito do familiar que cuida, porque pode ter dez filhos, é sempre um que cuida e os nove que reclamam. A gente sempre fala isso, né? Porque está sempre errado, o resto está sempre errado. É verdade. E é muito comum esse cuidador virar e dizer assim, olha, Roberta, eu amo a minha mãe, mas às vezes eu tenho tanta raiva, né? Então, começam a aflorar outros sentimentos de frustração, de raiva, né? De vontade de abandonar tudo, porque isso é normal. E a exaustão também, né, doutora Roberta? A exaustão, a exaustão dessa vida diária, né? E assim, uma coisa aí no nosso consultório, que a gente fica uma hora com o paciente, é uma delícia, a gente ri, a gente brinca, ele fala, ele me pergunta. A gente tem as dicas, assim, o idoso e também o familiar, que às vezes o familiar também chega para a gente. Então, para a gente que está na técnica, a gente sabe lidar com o cliente, com o idoso e com o familiar. E a gente também sabe perder o seu distanciamento. Agora, imagina você 24 horas perguntando a sua mãe, perguntando como é que você se chama mesmo? Como é que você se chama mesmo? Gente, isso 24 horas, depois de dois dias, não há quem não perca a paciência. Depois de dois dias, depois de dois meses, depois de dois anos, eu tive a oportunidade de presenciar uma situação onde uma jovem que estava dedicando, e tem dedicado sua vida de forma extraordinária para cuidar da mãe que está com Alzheimer, ela estava absolutamente destruída. Sim. Absolutamente destruída psicologicamente, porque não conseguia ter vida para nada, né? E começava a entrar num processo de angústia muito grande. E isso é um grande erro, né? Total. E quando a gente conseguiu restabelecer uma infraestrutura capaz de garantir o cuidado dessa mãe e um pouco de liberdade para viver dessa filha. A filha foi outro astral, né? Até no relacionamento dela, de verdade. Gente, eu preciso ir para o intervalo. Já estourei meu tempo. A gente volta já já para falar um pouco mais dos cuidados que a gente precisa ter com uma pessoa que está com Alzheimer. Vamos para o intervalo. Hoje aqui conversando sobre como cuidar de uma pessoa que tem a doença do Alzheimer, né? Numa consciência absolutamente clara do quanto é difícil, do quanto é desafiador estar no dia a dia cuidando de uma pessoa que tem esse tipo de doença, mesmo que seja já no primeiro estágio, né? Mesmo que seja no primeiro estágio, já é uma pessoa que merece, precisa de cuidados especiais. Quais são os riscos da gente deixar uma pessoa com Alzheimer sozinha, por exemplo? Ela precisa estar com acompanhamento 24 horas? Aí vai depender do estágio, né, meninas? Porque num primeiro momento, como nós falamos, onde temos as perdas, a memória menos preservada, algumas perdas de atividade de vida diária, ele não precisa estar 24 horas acompanhado, mas ele precisa estar bem assistido, né? Então, assim, porque em algum momento pode perder completamente, ele não sabe o que está fazendo naquela casa ou quem são as pessoas daquela casa, porque às vezes tem momentos também. O paciente não passa 24 horas por dia com a memória perdida, sem reconhecer, não. Ele tem aqueles momentos que tem hora que ele apaga, depois ele conversa como se nada tivesse acontecido. E talvez esse seja o grande drama da família, de não aceitar. Porque eles falam muito assim, né, tem dia que ela está tão normal que eu acho que ela está de brincadeira com a minha cara, né? Porque não consegue entender essa labilidade do início da doença e eles se revoltam muito e acham que o idoso está contra eles, fazendo algo, né? Está fazendo de propósito. De propósito. A palavra é mais... Eles sabem o que ele está fazendo sim, né? Às vezes eles atestam, eles sabem o que ele está fazendo sim. Mas a gente sabe que existem uns riscos, né? Sim, sim. Que ele não pode evitar ele pegar um ônibus e parar num lugar e depois não saber voltar. E não saber não saber, né? Então, um momento desse, eu sei que muitos não gostam, né? Mas de ter alguma identificação sempre com eles, é uma coisa que a família tem que se preocupar de colocar em algum lugar, algum local, que isso é comum acontecer. Comum de acontecer. Pegar um ônibus e às vezes foi parar num lugar que ele foi procurar. Foi, às vezes, deixar, até para dar essa autonomia, foi deixar algum neto, porque às vezes as famílias estão tentando ajudar. Aí foi deixar o neto na escola, aí na hora de voltar, ao invés de voltar para casa, pegou um ônibus e seguiu para outro caminho. Ou se perde na própria rua, né? Às vezes se perde na própria rua. Ou não identifica a casa. Sim. Então, assim, só para não achar que o paciente precisa, de repente, de uma enfermagem 24 horas. Não é isso. Mas ele precisa ser assistido. Você tem que olhar e entender o processo. De novo, a questão do entendimento. Porque se você acha que ele está de brincadeira com a sua cara, né? Que ele não está fazendo de propósito, você não valoriza essas atitudes. E aí complica a nossa vida, porque aí quando chega já está num estágio muito mais avançado. Então, é ter esse olhar para entender o que é que está acontecendo. Eu falo que os porteiros são ótimos identificadores de demência de Alzheimer. Porque normalmente é o porteiro que chama o filho e fala, olha, tem alguma coisa errada para a dona fulana. Eu não sabia. É, porque assim, ela desceu essa madrugada, ela queria ir para a rua, eu que não deixei. E isso soa para a família, às vezes, imagina que ela fez isso, ou então ela estava sonhando. E não, porque é difícil essa sentação. Um descrédito, né? Dar um descrédito naquela coisa que a vizinhança está dizendo. E a vizinhança, normalmente, tem um conteúdo muito bom nesse sentido, né? De entender o que está se passando de anormal. Como lidar quando essa pessoa, né, que tem Alzheimer, ela começa a ficar agitada ou agressiva? O que fazer? Diga lá, menina. É, nesse momento não adianta. A gente sempre fala que não adianta eu bater de frente. Bater boca. Entendeu? Bater boca. Geralmente, é difícil. Eu acho que nesse momento é que o papel do cuidador fica difícil. Por isso que ele tem que ser cuidado. Sim. Ele precisa desse apoio mesmo, porque ao mesmo tempo que ele pode estar falando com agressividade, agressividade, ou então dizendo que você está roubando o dinheiro dele, enfim, você manter uma postura, em vez de bater boca, bater e falar na rua e lá. Contrariar também, né, Maria? Contrariar não vai adiantar, né? Então, às vezes... Eles entram numa seara, é muito comum eles perguntarem dos pais, né? Aí você fala assim, não, porque eu quero ir na casa do meu pai. Aí o cuidador vai e me diz assim, mas seu pai já morreu, pronto. Não adianta. Aí começa, ele morreu e você não me disse nada? Como é que você faz isso? E aí chora, chora, porque ele realmente não está acreditando. É real para ele, né? É muito real. Então, vira um tumulto dentro da casa. E muitas vezes as pessoas querem continuar batendo nessa tecla. Às vezes são detalhes pequenos, né, Alberto? Por exemplo, às vezes ele fala assim, eu quero ir para a minha casa. E ele está na casa dele, ou então ao contrário, porque muitas vezes os pais são acolhidos na casa dos filhos e eles realmente estranham o ambiente e querem voltar para a casa dele. Então, às vezes eles ficam, eu quero ir para a minha casa. No momento que você sai, dá uma voltinha e retorna, calmou. Ou então você pegar algum cantinho da casa, da família, e tenta construir algo parecido com o que ele tinha antes, que é, por exemplo, colocar os porta-retratos dos filhos num cantinho da casa, aqueles porta-retratos que ele usava, né? Trazer alguma coisa, aquela memória para ele, aquilo já acalma o ambiente. Naquele momento que ele está agitado, é tentar entender o que ele está dizendo. Ouvir mesmo. E com ele construir, tá? Então, vamos mais tarde? Exatamente. Que tal a gente tomar um cafezinho? Você tem que fazer um café? Niki sentou, ligou a televisão, ele já esqueceu. Aí ele pergunta, tem muito trânsito agora? Olha, tá trânsito. Você tem que estar criativo. A gente até orienta, às vezes, não ser tão repetitivo, porque é repetitivo e não adianta, e é cansativo para quem repete. Então, o grande estresse também dos familiares é aquela comunicação ou uma comunicação que gera estresse ou sofrimento no idoso. Então, ah, o senhor está nervoso, então como é que quer fazer? Eu quero ir para a minha casa. Então, nós vamos para a sua casa. Vamos esperar um pouquinho? Está armando um temporal, vou catar as coisas. Ele vê que você vai fazer algo para aquilo que ele está pedindo. Não está contrapondo necessariamente. E aí, ele não gera um estresse para o paciente, porque ele não sabe lidar com isso. Ele não sabe lidar com essas emoções que estão se perdendo dentro dele. Sim, sim. E isso facilita. Eu tenho uma família, e aí vem a questão do entendimento, em que eles levaram a avó para morar com eles, a neta, por conta justamente desse processo. Eu achei linda a atitude da neta, porque ela pegou uma salinha que ela tinha, que era a sala dela, ela tirou todos os móveis e levou todos os móveis da sala da avó. Não combina nada com a casa, mas ali a avó reconhece. Ela colocou todos os quadros, os arranjos de flor artificial, a poltrona dela. Ela ficou igual, ela desfez a sala para trazer a sala para a avó. O conforto, né? Isso é um... Olha só, emocionalmente, como a gente estabiliza dentro de uma situação, porque ela está reconhecendo. Ela não precisa reconhecer a casa toda, mas aquele ambiente, ela se tem que segura. Às vezes, é um cantinho que você monta esse caso. Eu tenho uma paciente que fez um canto. Eu falei, pega essa parede de entrada, do corredor de entrada da casa, que é uma parede perdida, e constou, colocou os porta-retratos que ela tinha todos na parede daquele, exatamente. Porta-retratos mais antigos, mas ficou ali o cantinho dela, e quando ela passa, ela recorda de tudo o que está acontecendo. Então, são detalhes bem pequenos, mas eu acho que isso tudo acontece no momento quando a família sai do processo de negação. Quando ele aceita. Porque aí, quando aceita, ele fala assim, não, então agora eu vou começar a pensar a forma que eu vou lidar com isso. Porque enquanto estiver nesse processo de, ah, está brincando comigo, ah, é mentira. Está duvidando, né? Está duvidando. É coisa que já me tratava mal, porque tem essas coisas de filho, né? Então, se está de implicância comigo. Então, enquanto ficar nesse processo, vai ser difícil, acontece exatamente o que a Roberta falou. Chega um momento quando você vai perguntar, ou conhece a pessoa, fala assim, não, mas o processo dela acelerou de uma hora para a outra. Não, não acelerou. Já vinha acontecendo a primeira fase há muito tempo. E é interessante isso que vocês estão dizendo, né? De mexer na casa, né? Ter a preocupação de criar na casa um ambiente acolhedor, um ambiente que seja estimulante. Um ambiente onde essa pessoa, né? Que tem o Alzheimer, ela se identifica, ela se reconheça, etc. É mais importante, mesmo que isso fique diferente da ambientação, da decoração da casa, mas você está dando importância àquilo que importa. A pessoa. A pessoa que ela foi. A pessoa que ela foi, a história de vida, o que ela representa na família, né? E isso é extraordinário, de verdade, né? Sim, afinal, são tantas perdas. E a história dela, né? É a história dela que você preserva por mais tempo. É porque uma criança, você estimula, ela brinca. E você pega no colo, você distrai. Mas um idoso com opinião formada, né? Mesmo quando ele começa a ter as falhas e ter os momentos como esse, quando você entende a cultura, aí você conhece os hábitos, que quando vai para o consultório, a gente procura entender como eram os hábitos, qual era a rotina, qual era o trabalho. Que música que gostava. Que música que gostava. Porque aí a gente pode construir aí uma rotina prazerosa, de, por exemplo, no momento, fazer o estímulo de rever as fotos dos familiares. Aí a gente orienta a não obrigar a lembrar aqueles familiares. Se lembrar, ótimo. Se não lembrar, vamos ver o que ela traz. É viver muito naquele agora. De como é aquilo para ela naquele momento. Com leveza. Porque isso que você falou, Luciana, é muito importante. Porque às vezes a família, a gente fala assim, a gente trabalha muito o álbum de família, né? Todos nós aqui. Aí a família pega o álbum e faz assim, Mamãe, como é que você não sabe quem é essa pessoa? Gente, não vai adiantar nada. Quem é essa aqui? Como você não lembra? E aí não adiantou pegar o álbum, porque o álbum é um momento de leveza. É um momento de você olhar e que ele traga as recordações, que ele esteja capacitado para entender. Ele vai reconhecer uns, não vai reconhecer outros. Mas aí gera um estresse quando a família começa a querer obrigá-lo a achar aquela pessoa. Aí pronto. A gente sabe que o portador do Alzheimer, a gente pode falar portador do Alzheimer? Sim. Pode? O portador do Alzheimer, ele tem muito a memória passada, né? O que ele perde é a memória recente. E aí quando a gente trabalha essas questões que vocês estão colocando aqui, do ambiente doméstico que remete a uma realidade dele e tal, na verdade a gente está reforçando toda essa questão da memória passada, né? Da memória que ele tem, daquela que... Deve-se ter alguma ação para trazê-lo para esse presente, para poder ajudar a mexer com esse presente ou não? Deixa o presente para lá mesmo e vamos ficar trabalhando mais esse passado, porque vai trazer maior conforto para o paciente. Como é que é essa história? Eu acho que a gente tem os dois movimentos, né? Porque assim, é não forçá-lo a reconhecer coisas que ele não conhece, mas ao mesmo tempo não custa nada olhando o álcool e falar assim, olha pai, olha aqui eu pequenininha, e aí pega uma foto de agora, olha como eu fiquei agora, né? Porque ele reconhece você pequena, mas não reconhece você grande, né? Pegar o bisneto, olha aqui o fulaninho quando nasceu, olha como ele está agora. Então, trazer essa realidade, né? O passado, que é o que ele tem ainda de memória, e trazer uma conexão com o presente, né? Olha a música que você gostava, aí bota lá o Valdir Soriano. Agora, olha a música que as crianças estão ouvindo aí, bota a Anitta, para poder você trazer os links, né? Do que era antes e como é que está agora. Então, fazer esse trabalho, mas sem exigir que ele lembre depois quem era o Valdir Soriano, quem era o fulano, quem era o ciflano. E também, dependendo da fase, se você faz esse comparativo, ele fica encabulado, ele pode ficar retido. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar o presente com o presente dele agora. Então, quando ele traz, entender o que ele traz e o como ele traz, e o agora, se ele lembra, porque se ele não lembra, também não fazer disso um drama. Ah, não, esse aqui não é ele mesmo. Ah, é, para você não... E aí você vai com ele, porque senão é onde ele dispara a irritabilidade, ele chega a ficar agressivo, né? Apresenta o presente, né? Apresenta as fotos às pessoas, etc. Mas se isso não... Sem a exigência... De que ele marque, que ele... Que ele entenda e compreenda. A gente está fazendo o trabalho. E o interessante, né? Não, Maria Paula, não sei, quando a gente está fazendo o estímulo já lá no início, isso consegue preservar por mais tempo. Então, a estimulação cognitiva, né? Isso preserva as imagens, os objetos, isso ajuda. A gente não pode nem dizer que garante uma melhora, mas isso preserva. Principalmente, principalmente, preserva muita linguagem. Então, quando a gente estimula desde o começo, com certeza fica mais fácil a gente, nessa fase, até fazer essa troca. Essa brincadeira divertida, de forma bem lúdica, é muito interessante. E mais uma vez, o cuidador tem um papel fundamental nisso. É verdade. Eu falo sempre, cuidador envolve cuidador familiar. Porque nós estamos ali, né? Como 20% dessa situação. Eles são 80%. Então, é preciso que eles sigam o que a gente fale para eles fazerem, o que nós orientamos, porque senão não vai adiantar. Então, esse apoio, porque eles podem tanto tirar todas essas funções, né? Chegar e desvalorizar o trabalho dos profissionais que estão envolvidos. Sim, porque tem muito cuidador que, às vezes, ah, não precisa não. Fica até mais fácil para ele. A gente vai aqui só para fazer um negócio, estimular a boca nele. Fica uma brincadeirinha. Uma brincadeirinha, ou não. Tem uns que valorizam, realmente, que falam, não, olha, hoje você vai ter o atendimento. Quer dizer, nisso também já vai estimulando memória, já vai estimulando vínculos. Então, você percebe também essas diferenças quando tem... Quando a família tem um entendimento. Uma pessoa capacitada, né? Com essa capacitação. Embora, sim, muitas pessoas tenham boa vontade, às vezes, mesmo sem capacitação, porque faz com amor. Então, a gente sabe que faz com amor também, ajuda muito. Com certeza, né? E, às vezes, fazendo com amor, pode até superar aqui a questão da capacitação. Porque a forma, o afeto, o afeto transmite e faz diferença. Nós aqui, muitas, somos professoras, né? E toda vez que eu vou dar uma aula de formação, eu sempre falo o seguinte, técnica, a gente resolve. Técnica, eu vou lá e te ensino uma, duas, três vezes, você vai, é igual a injeção. Você vai aplicar uma, duas, três. Na quinta, você está expert em injeção. Agora, eu não tenho como te ensinar a ter amor e compaixão. Isso é uma coisa que você tem que trazer. Se você não tiver isso, não adianta lidar com o idoso, porque você está no lugar errado. Precisa ir para o intervalo, meninas. Vamos lá, a gente volta já já. E, olha, o pessoal está querendo saber aqui qual é a diferença entre Alzheimer e demência. A gente responde logo no início do próximo bloco, tá bom? Vamos lá. Isso aí, hoje aqui ajudando você a entender como cuidar melhor do seu paciente com Alzheimer, né? Da sua família, do seu pai, da sua mãe que tem Alzheimer, né? É um trabalho desafiador e da maior importância que nos leva a conversar. E a gente está vendo aqui, realmente, a importância e a necessidade desse cuidado. Antes da gente voltar para os cuidados aí, como é que é essa história? Qual é a diferença entre Alzheimer e demência? Acho que a gente até chegou a falar no outro programa, né? Todo processo demencial é de perda cognitiva. Dentro da demência, dentro das demências, existem vários tipos de demência. Uma delas é a demência de Alzheimer. Então, o Alzheimer é um tipo de processo neurodegenerativo que é o processo demencial. Então, nós temos demência de Alzheimer, nós temos demência vascular, demência de corpúsculo de Levy, demência pelo próprio processo do Parkinson, a demência temporofrontal. Então, nesse universo das demências, que são várias, não é só o Alzheimer, uma delas é a demência de Alzheimer, que é hoje a mais prevalente do mundo. É porque a gente ainda tem muito preconceito com essa palavra demência, né? Quando a gente fala, ah, fulano está demente, ou parece que ele está louco, ou, né? É uma distorção mesmo, é um preconceito que a gente tem em relação a essa palavra. E é super importante a gente entender que, na verdade, a demência é essa degeneração, né? É, e muitas vezes a gente vai ficando demente, o idoso vai ficando demente, sem necessariamente estar com nenhum tipo de doença, porque... É, a demência é senil. É, a demência é senil, você vai ter... É, a idade é avançada, né? Com sua essência, né? Acontece. Eu tenho pacientes de 104, 105 anos. Você não pode esperar que uma pessoa de 105 anos tenha a mesma capacidade agora, dessa fala que nós estamos aqui, a fala é muito mais comprometida, é muito mais lentificada, o pensamento é mais lentificado, assim como os passos, né? Então, a gente não pode ter uma exigência com uma pessoa de 105 anos, que a gente vai ter com uma pessoa de 90, de 80. Mas que faz uma diferença enorme se essa pessoa praticou estímulos durante a vida inteira, de estímulos cognitivos, tudo, gostava sempre de ler, gostava de jogar, gostava de estudar. Isso faz uma diferença, sim. Se a gente parar para pensar, toda vez que aparece na televisão casos de pessoas com 100, 110, 105 anos, normalmente há um grande envolvimento da família. Os netos valorizam, os bisnetos valorizam, a família está sempre próxima, então esse estímulo, a pessoa não fica calada, muda o dia inteiro, presa num lugar, sem nada para fazer. Ela é estimulada, ela é estimulada a vida toda, né? Nesse sentido, uma pergunta é tipo assim, como os familiares podem cuidar do paciente sem tirar a autonomia, né? Porque tem essa coisa, a gente fica e fica preocupado aí, é, não pode sair sozinho, não pode fazer, não pode ir ao banco, não pode dar, não pode isso, não pode aquilo, não pode nada porque é perigoso. E aí a gente, sem querer, até numa intenção afetiva, a gente vai segurando e vai prejudicando, porque vai tirando a autonomia, vai paralisando, a pessoa vai ficando sem espaço, sem liberdade, talvez aumente até a sua angústia. Eu acho que isso é dependendo muito, como a doutora Alberto falou, das fases. Na fase inicial, você pode ir preservando essa autonomia, sendo monitorada. Infelizmente, tem um momento da fase da doença que essa autonomia, você pode, vai ter que diminuir um pouco mais essa forma de dar autonomia, mas não impede que, por exemplo, você está vendo que a sua mãe está com vontade de coçar o nariz, você vai coçar por ela, entendeu? Porque até esse toque, como eu contei para ela, às vezes você está vendo que ela está ali, ah, vamos limpar, ou então, não pega, vamos lá, faz, vamos pegar o pente, vamos pentear o cabelo, bota a escova na mão dela, bota ela para pentear o cabelo, coisas que você vai vendo que a pessoa é capaz, no banho, está precisando ser monitorada, que vai perdendo essas AVDs, essas atividades de vida diária vão sendo perdidas, mas de uma certa forma, às vezes você consegue alguma... Como é que é AVDs? Como é que é? Isso é visto de linguagem. Como é que é? AVDs, atividades de vida diária. AV3. O que no momento como esse seria importantíssimo, uma terapia ocupacional, presente, mas são muitos profissionais, mas às vezes quem faz esse papel, obviamente, é o cuidador. Então, assim, o cuidado, o escovar o dente, vamos lá, a gente sabe da importância do escovar. As saúdes básicas. Não está podendo? Vamos ajudar de uma certa forma, como que você pode fazer? Quer dizer, alguma coisa, você testa, não deu, mas tenta dar de uma certa forma. Mas isso é o que você fala, é essa coisa de olhar realmente onde está a autonomia, porque nós conversamos, inclusive, no outro programa. Não é virar e falar, ah, agora ele é meu bebê. Ah, infantilizar, não dá para infantilizar. Não dá para ser bebê, demência, gente, não é infantilização, né? A gente vai ali trabalhar dentro do que ele pode, né? Então, assim, às vezes ele não consegue escovar o dente, mas ele pode colocar a pasta de dente na escova, ok. Às vezes a mamãe não pode mais lavar a louça, mas ela pode dobrar os panos de prato. Então, dê funções para essa pessoa. A mamãe adora arrumar a cama, mas eu estou preocupada, porque vai que ela mexe na coluna. Deixa ela arrumar a cama do jeito que ela consegue. Depois você vai lá e precisa estar perfeito, né, doutora Roberta? Mas ela precisa fazer. E é muito comum o paciente se queixar disso, falar assim, ela não me deixa mais fazer nada, ele não me deixa fazer nada, eu gosto de varrer o quintal. Gente, mas por que então que ela não deixa? Não vai ficar um quintal perfeito, ela não vai ficar capinando, nem vai ficar varrendo 24 horas, mas você dê para ela as funções que ela se sente apta a fazer. E se ela estiver excessivamente na função, a gente direciona para uma outra coisa, que é manter esse idoso funcional. Quando você me faz esse tipo de pergunta, o que eu paro para pensar? Eu tenho que me relacionar com ele. A relação é o ponto mais importante. A relação de compreensão e a relação afetiva e de participação. Realmente tentar deixar esse idoso o mais funcional possível. Se ele não consegue a função, tentar estimular a função, porque ele vai perder lá. Mas lá, se a gente começar a perder agora... Sim, uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, na cozinha, a filha fala assim às vezes, Ah, Roberta, eu não posso deixar ela descascar um legume. Concordo, a faca e tal, bota ela para catar feijão. Vovó sempre adora catar feijão. Então eles adoram, gente, mesmo que não tenha nada no feijão, porque hoje em dia o feijão é muito limpo. Mas coloca, eu faço muito, eu misturo. Em outro ambiente, que não mesmo sempre dentro do quarto, sentada, na cadeira do papai. Não, coloca na cozinha, coloca na sala. Eu às vezes peço para a família comprar um feijão preto e um feijão marrom. O carioquinha, ou então o branco mesmo. E eu misturo. Então é catar. Olha, preto para um lado, branco para o outro. Para separar os feijões. Minha mãe, olha, veio tudo misturado. Aquele feijão branco mesmo, que é grande, com o preto. E olha, eles ficam ali, horas. Estão trabalhando. E estão fazendo parte motora. Visual e visual. Olha só, cognição. Uma cor para cá, uma cor para lá. Tem que entender as cores, tem que entender que tem que separar. São várias habilidades que estão sendo trabalhadas, que as pessoas acham uma besteira. Mas não é. De grande importância, inclusive, a relação. Porque enquanto está sentada, já catou a mamãe, e agora? Você está conversando, você não está sentada no quarto. Está participando. Está participando. O que é muito importante, né? E, gente, nesse sentido de participação, vou falar um pouquinho da importância da família, do cuidador, né? Do cuidador, seja ele um profissional contratado, seja uma pessoa específica da família. Eu percebo que há uma necessidade. Nós, vocês já falaram um pouquinho sobre isso. Às vezes, tem aquele filho que é o que fica mais responsável, mais próximo. Mas todo mundo que chega quer adaptar. Claro. Todo mundo que chega quer adaptar, faz assim, faz assado, faz isso e aquilo. E queria ouvir de vocês a importância de se respeitar, de se dar autoridade ao cuidador, a esse filho que está mais presente, né? Para que ele possa efetivamente desenvolver o seu papel de cuidador. Eu penso que em uma família, cada um dá aquilo que pode. Agora, sempre vai ter um que vai ser o escolhido para ser o cuidador, realmente, ali, o informal, no caso, porque é alguém da família. Mas, infelizmente, em algumas famílias acontece essa cobrança, né? Por ele não estar presente com aquele cuidador informal, que é o filho que está todo dia lidando com esses estresses de... Ah, vem o de fora, na hora chega, critica alguma coisa porque não está acontecendo assim. Então, quer dizer, o falar de fora tem que ser dado aí total autonomia para esse familiar, né? Porque senão estressa todo mundo e no final a família inteira está brigando, tá? Então, aí, às vezes, um vai ajudar, não pode ajudar com a presença cuidando, ajuda com uma parte financeira, ou então não pode ajudar estando ali presente, vai ajudar com um passeio, pegando um dia para passear. É legal, é só uma questão de organizar. E, Maria Paula, uma coisa que eu acho fundamental, né? A gente tem que separar bem isso para o que é a questão dos cuidadores. Existe também aquele filho que acha que só ele sabe cuidar. Ah, é verdade. Então, ele quer tomar conta. Aí você diz assim, mas por que a sua irmã não vem esse final de semana? E ela não sabe dar comida para a mamãe, ela não tem paciência. Gente, cada um cuida do jeito que consegue. Cada um cuida do jeito que sabe. Porque se você também achar que só você sabe cuidar, olha o peso que isso traz, né? Isso traz um peso para você. É uma responsabilidade muito grande, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Porque se der errado, também você vai ser cobrado na mesma proporção. E se você acha que o outro não sabe cuidar, ajuda, orienta, né? Dá dicas. Deixa fazer do seu jeito. Mas também dê o direito do outro filho fazer do jeito que ele sabe. Até para você sair um pouco de cena e você também descansar e ter o seu final de semana, ter um dia para respirar. E que isso é muito importante, doutora Roberta, porque às vezes chega esse filho no consultório e ele não tem pausa. Como é cuidar? Quem cuida precisa ser cuidado. Precisa de um tempo para respirar, para ter esse renovo. E se ele é um cuidador informal, que é aquele que é familiar, não está capacitado por um curso, o que também faz toda a diferença, porque nós temos hoje já familiares fazendo o curso de cuidador para se melhor capacitar, porque tecnicamente faz diferença. E isso vai minimizar para ele algumas atitudes. Então, o que a doutora falou é de extrema importância que esse filho, ele assume tanto aquele papel, ele se envolve tanto que ele acaba não deixando ninguém chegar. Então, é de novo aquele acordo. Como é que você está acordando com a sua família? Você perguntou? Ah, mas ele não fica. Mas você perguntou para ele? Então, às vezes a gente dá essas orientações que... É ele que não fica ou você que não deixa, né? Não fica, mas assim, vai aprender a ficar, né? Até porque é mãe dele, né? É mãe de todos os filhos, né? Na verdade, como qualquer doença, quando cai de paraquedas na família, ela causa essa destrutura familiar. Não tem como não causar. Tem que sentar realmente a família e conversar. E aí vem, de novo, aquela questão que nós falamos, né? Aquela questão do entendimento. Quando a gente entende, e eu acho muito bacana quando a gente dá curso na Abraes, uma vez eu dei um curso e tinha entre os nossos alunos um padre. E a questão dele foi o seguinte, na minha paróquia, vem muitas pessoas falar comigo porque estão com dificuldade com os seus familiares, com Alzheimer. Então, eu vim aprender. Achei lindo isso. A atitude sensacional. Muito bonito. Porque é isso, é você tentar entender para você ajudar. Não adianta ficar dando opinião. Você tem que efetivamente ajudar. E sempre as pessoas gostam de dar opinião. O papel inverte. E você não percebe essa inversão. Então, aquela mãe que te acolhia, hoje precisa ser acolhida. Então, você está tão acostumado a ser acolhido, que às vezes você não enxerga. A gente não está aqui julgando o familiar que não sabe. A gente só está orientando que ele pode ser ajudado. Não saber do processo. Ninguém nasce sabendo nada. A gente aprende. A gente, quando tem um filho, aprende a cuidar desse filho. O primeiro é mais... Não vem com uma nova instrução, né? Não vem, né? O primeiro é mais complicado, o segundo vai mais fácil, tá, tá, tá. É assim. Então, tudo na vida a gente efetivamente pode aprender. A gente pode, inclusive, aprender a amar, aprender a cuidar, aprender a dar espaço, né? Respeitar. Isso faz parte do processo. Como é que é a história? É aceitar, entender? Entender. Nessa ordem? Exatamente, né? É aceitar, entender. A gente entender, aceitar, né? E aí sim poder cuidar. É isso aí. Vamos para o intervalo, nosso último intervalo. A gente volta já já. Isso aí, gente. Hoje aqui falando sobre como cuidar de pacientes com Alzheimer, né? De pessoas que tenham a doença do Alzheimer. Um desafio enorme, mas que ele pode ser muito gratificante. Muito gratificante quando a gente entende que essa pessoa, ela tem agora uma situação nova. Ela está com uma doença e, primeiro ponto, a gente aceitar. A gente, a gente, a gente entender. Entender, entender que tem. Depois aceita. Aí, entendeu, a gente começa a aceitar que mudou, que agora é tudo diferente, que há perdas, que podem ter outros ganhos, né? A gente aceita. E quando a gente entende e aceita, a gente começa a se preparar para cuidar melhor e para fazer as coisas acontecerem, né? E é disso que a gente está falando, esse processo de cuidado. Esse processo de cuidado. E como já foi dito aqui, eu que tenho que cuidar de alguém, tenho que cuidar de mim também. É bíblico. Amar o próximo como a ti mesmo. Eu só posso cuidar bem do outro se eu tiver cuidado. Se eu tiver com as emoções lá explodidas e afetadas, como é que eu vou ter equilíbrio para cuidar do outro? Se eu tiver morta de cansada, como é que eu vou ter força para cuidar do outro? Eu gosto de deixar sempre uma ideia, né, para as pessoas estimularem, né? Uma criança, uma família, quando chega para uma maternidade, ela está esperando que tudo dê super certo. Aí, de repente, o médico vem e fala, olha, tem síndrome de Down. E aí, no primeiro momento, aquela família se desespera, porque ela não sabe como ela vai cuidar. Desestrutura, né? Desestrutura tudo. E aí, o que tem que acontecer? Eu tenho que entender, aí eu vou aceitar aquela situação para eu poder aprender a cuidar dessa criança. Que vai exigir uma série de coisas. Não é diferente com o idoso. Ele vai passar pelo mesmo processo. Você vai ter que entender aquilo que está acontecendo, aceitar essas informações e aprender a lidar com ele dentro das emoções que ele traz para você. Então, tanto na pediatria quanto na geriatria, tem sempre esses contrabalanços que a gente precisa fazer. Olha, minha ousadia, Roberta, eu vou ousar argumentar com você essa ordem de aceitação e entendimento. Diga. Entendeu? Bom, eu acho o seguinte, eu posso primeiro aceitar, tá legal, não entendo nada, não entendo como é que é, não sei como é que é. Mas, ok. É assim. Agora eu quero entender tudo, eu quero descobrir como é que é, eu quero ver como é que faz. Mas, e aí, é uma coisa assim de, uma ordem que não tem a menor importância, né? Sim, claro que não. Nessa coisa, mas é importante entender e aceitar. Aceitar e entender. Só aceitando e entendendo a gente vai conseguir partir. Não tem dúvida. Para a preparação, para a busca, né? Desse cuidado, dessa questão toda. Queridíssimas, eu estou quase que encerrando o nosso programa, já estamos chegando ao fim desse papo gostoso. E queria, assim, nesse tempo final, dar um tempinho para cada uma de vocês, da gente despedir do telespectador. E a dica de vocês, né? Aquela, aquela, aquela dicasinha final, é nessa interação, o cuidador, seja ele o filho, seja ele o profissional e a pessoa portadora de Alzheimer. Quem quer começar? Olha, é como nós falamos aqui, o cuidador, ele precisa entender que nós somos parceiros, tá? Seja ele formal ou formal. Porque muitas vezes, quando nós chegamos naquela, no contexto familiar, acaba acontecendo que, com algumas instruções que são dadas, que são orientações importantíssimas de acontecer ali no dia a dia, o que que acontece? Tira aquela pessoa da zona de conforto. Porque aquilo que ela vinha fazendo de uma forma, talvez você vai precisar que ela mude a forma de fazer. E ela tem que entender que aquilo vai aumentar um pouquinho o trabalho naquele momento, mas que lá na frente, aquilo vai diminuir o trabalho dela. Então, são coisas que essa parceria precisa acontecer. Porque quando existe essa parceria, essa aceitação dos profissionais que estão ali, influi de uma forma muito melhor. Detalhes como, às vezes, posicionamento, né? Uma fase mais avançada, vamos dizer assim, que eu me preocupo, sou muito chata. Posicionamento de hora de comer, levar sim a mesa para sentar, se vai todo mundo comer, leva para participar, embora ele não esteja mais abrindo o olho, não esteja mais comendo. Vai sentar com a família num domingo sim, vai escutar e vai ficar ali. Pega, não está sendo alimentado da mesma comida, mas faz uma outra forma prazerosa também, com sabor, que é aquilo que eu falei, de não fazer aquela comida sempre o mesmo sabor. Porque eu sempre pergunto, você comeria isso? Porque o paladar da pessoa não desaparece, né? Esse desejo, essa parte gustativa fica presente até o fim. Então, é detalhes de posicionamento, higiene oral, todas essas cuidados. Se o tempo acabou, se o tempo acabou, você já gastou o tempo de todo mundo, chega, vai, 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 vai. O que eu posso dizer, antes de tudo que a gente falou aqui, é que perceba esse idoso, entenda, e acho que um detalhe importante, compreenda e dê afeto para se relacionar com ele e tornar a vida dele mais leve, mais agradável, mais divertida. E se não souber por onde começa, procure uma ajuda, seja na geriatra, seja na psicologia, seja no profissional que atende esse pai. Acho que não saber é um bom motivo para aprender. Não saber não é limitação. Não, pode ser o começo de um monte de coisas boas, não necessariamente por ter uma doença, porque ainda assim é uma pessoa e ela merece toda a dignidade. Eu acho, eu concordo com a Luciana, eu acho que a gente tem que lembrar sempre de quem é aquele ser humano que está ali, né? Colocar as rusgas de lado, né? É, um tempo que já foi, quer dizer, agora a gente não tem nada para discutir em relação a isso. Então, vamos nos focar naquele ser humano. Você faria por qualquer pessoa. A gente não passa por uma pessoa e simplesmente pula por ela numa rua. Então, você não faria. Por que você faria diferente com um pai, com uma mãe, né? Se houve problemas ao longo da vida, todos nós temos questões com pai, com mãe, com avó, com amor. E que a gente passa. Porque naquele momento é um ser humano que está precisando do seu auxílio. Então, quando o amor vem na frente, eu acho que toda a aceitação, o entendimento, ele passa a ser visto de uma outra forma. Porque a gente tem que entender aquela pessoa como ser humano que ela está ali precisando da nossa mão. E quando a gente estende a mão, eu acho que o universo, ele compara o amor para que tudo saia da melhor maneira. O senhor vê, né? O senhor vê e ele se agrada, ele fica feliz e isso volta. Com certeza. Isso volta para a gente. Muito obrigada, queridas. Muito que agradeço. Pelo excelente papo aqui hoje. Tá bom? Obrigada. Obrigada a você também. Tá aí o nosso recado. Esperamos poder ter ajudado você na reflexão sobre como cuidar de uma pessoa com a doença do Alzheimer. Terminamos o programa com o Rafael Aguiar, cantando um pouquinho de boa música para a gente. Paz. Combati o bom combate e guardei a minha fé. O meu alvo sim é Cristo Consumador da minha fé Com ele eu sou mais que vencedor Não consigo viver sem o teu favor Ele eu sei que posso confiar É preciso ter fé Fé para a provisão, fé para a salvação, fé para compreender o tempo do Senhor, fé Mude, tente mudar Cabeça pra cima O meu alvo sim é Cristo Consumador da minha fé. O meu alvo sim é Cristo Consumador da minha fé. O meu alvo sim é Cristo Consumador da minha fé. Obrigado.